Ano após ano, o Adriano procura se profissionalizar cada vez mais, melhorar a atuação dele não só dentro d'água, mas fora d'água também. Eu acho que ele é o cara que tem mais possibilidades talvez de trazer um título mundial. O Mineiro já tá mais tempo no tour, já sabe como é que é, já conhece mais experiência. O Mineiro já provou pra todo mundo que ser top 5 do mundo é mole. A melhor sensação do mundo vai ser uma etapa do WCT, cara. Colocar a bandeira do Brasil em primeiro lugar é uma sensação indescritível. Parabéns pro Adriano, uma campanha fantástica. Vamos agora em direção a Rio de Janeiro pra terceira etapa do circuito mundial. Vamos agora em direção a Rio de Janeiro. Vamos agora em direção a Rio de Janeiro.